Olá galera, tudo bem? Ou eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória. Sim, Fábio Mota falou, o orçamento para 2024 está avaliado em 200 milhões, esse ano acho que foi de 60, então ano que vem é uns 200 milhões, um orçamento até alto, porque o orçamento do Fortaleza é de 300 e o Fortaleza já tem 7 anos na Série A, então Fábio Mota vai ser ousado, mas pelo tamanho do Vitória ele tem que ser ousado mesmo. Sim, o Vitória na Série A ele falou, Fábio Mota, vai brigar por Sul-Americana, vai brigar por algo grande. Sim, multa recisória de dois jogadores importantes, Wagner Leonardo 15 milhões e Arcanjo 3, eu acho muito pouca para Arcanjo, a multa recisória de Arcanjo, Lucas Arcanjo, deveria ser na casa dos 15 milhões, estou bem, ou 10, mas aí eu acho assim, Wagner Leonardo deveria ser 20 e Arcanjo 10, a multa recisória. Mas é isso, o Vitória está bem, seus jogadores estão bem e rumo a Série A, rumo ao título. Não vejo a hora de chegar domingo para o Vitória vencer o Juventude, encaminhar seu acesso e ficar mais perto do título. É isso galera, se inscreva, deixa o like, tamo junto, fui! Tchau, tchau, tchau!